Se você quer a sua agenda diferente, personalizada, olha que cultura esse unicórnio. Também se você não quiser unicórnio, você pode fazer outros desenhos. Também pode fazer caderno. Fica muito fofo, gente. Olha isso. E eu vou ensinar pra vocês como que faz essa agenda linda. Pra começar, pesquise uma imagem na internet que você goste. Depois da imagem escolhida, imprima. Agora você pega o seu caderno ou agenda, precisa do desenho e do urex largo. Cubra o desenho com o urex na horizontal. Agora você vai precisar de cola quente. Passe a cola quente no contorno do desenho. Depois de contornar o desenho, agora vai preenchendo por dentro. Tipo pintando, né? E também respeitando todos os detalhes. Depois de tudo pronto, você vai separar o urex da folha. Vai retirando com muito cuidado pra não rasgar. Prontinho. Agora você vai pegar a tesoura, recortar as bordas, pra deixar mais perfeitinho. Agora vamos deixar o desenho mais alegre. É hora de colorir. Pra colorir, você vai precisar de esbalte ou tinta guache. Aqui eu preferi pintar as patinhas do unicórnio de preto. O corpinho dele de branco. O rabo dele bem colorido. Já tá ficando uma gracinha. Pra poder realçar mais os detalhes, eu contornei inteiro de preto. Pra finalizar, eu passei uma base de glitter. Pra ficar mais brilhoso. Prontinho. Enquanto seca, vamos encapar na agenda. A minha agenda vem com um elástico azul. E a gente vai trocar pelo rosa. Esse elástico você compra em lojas de tecidos ou armarinhos. Agora a parte mais legal. Nós vamos usar para encapar tecido de pelúcia. Você recorta do tamanho da sua agenda ou caderno. Sobrando dois dedinhos. Pra poder colar por dentro. Vamos utilizar a cola quente de novo. Vamos começar pelo lado do arame. Vai passando a cola e pressionando com a mão. Gente, me desculpa pela minha voz. É que eu tô gripada e eu não podia deixar de gravar vídeo pra vocês, né? E eu gravei dois vídeos seguidas. Com essa voz roca. Vai passando a cola aos pouquinhos. E vai pressionando com a mão. Porque ela seca muito rápido. Já estamos na parte do elástico. Já furei o tecido. E já passei o elástico. Agora é só colar. Agora é só passar o elástico por dentro da agenda e finalizar. Vamos pegar o unicórnio que tava secando. E centralizar onde você preferir. Eu preferi no centro. E depois colei o sorvetinho que eu esqueci de gravar. E pronto. Agora é só se divertir com a sua agenda. E usar bastante. Aqui está o sorvetinho que eu esqueci de gravar pra vocês. Se jogue na criatividade. E faça vários cadernos, agendas. Também é legal pra poder presentear. Então foi isso meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.